Mais um vídeo aí pra vocês no canal Marcos Galego Atendendo aos pedidos Música do 11 e 20 Por você Quem gostar dá um like e compartilha Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal Quem tiver música pra sugerir e pra pedir Manda aí nos comentários que eu vou atender a todas E vamos de música Você não quis ouvir O que eu sentia E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvir dizer Que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais me esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porquê fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Você não quis ouvir O que eu sentia E é por isso que não deu E é por isso que não deu pra te esperar Te fazer feliz E é por isso que não deu pra te fazer feliz E é por isso que não deu pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais me esquecer Pra nunca mais me esquecer Que eu ainda tô aqui Que eu ainda tô aqui E que não tem porquê fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Por você Por você Por você E aí E aí E aí